Se olharmos a história da Roco como uma viagem, vamos precisar de muitos quilômetros para tantas aventuras. A Roco caiu na estrada em 75, com um livro do mestre Chico Anísio. Na década de 80, começou a colecionar passageiros ilustres, passando primeiro por Nova York para o embarque de Tom Wolfe e depois pelo México, onde entrou na viagem o premiado romancista Carlos Fuentes. Também foi a primeira a dar passagem ao fenômeno Paulo Coelho. A vocação para juntar perfis tão diferentes acelerou nos anos 90, quando foi preciso estender o tapete vermelho para receber Clarice Lispector e abrir alas para a rainha dos vampiros Annie Rice e para o pioneiro do trailer jurídico John Grisham. Na virada do milênio, nada melhor que muitos fogos e um pouco de bruxaria com a chegada de Harry Potter. As trilogias Jogos Vorazes e Divergente, além da best-seller Thalita Rebouças, coroaram a nova literatura juvenil. O sucesso da Roco já dura 40 anos e parece não ter fim. Mas não é isso que a gente quer quando está no meio de uma boa história? Não é isso que a gente quer quando está no meio de uma boa história? Não é isso que a gente quer quando está no meio de uma boa história? Obrigado.